E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe, mais conhecido como QI do investimento Então galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra passar 5 dicas pra vocês de como ter renda extra Hoje em dia todo mundo quer renda extra, porém as pessoas não sabem como gerar aquela renda extra E hoje eu vou dar 5 dicas pra vocês de como gerar a renda extra Então, bora começar A primeira dica é comprar algo e revender Vamos supor, você compra algo por 10 reais e vende por 50 Isso você vai estar pegando um lucro muito, muito rápido E a segunda, a segunda é você comprar um produto, você produzir e vender Vamos supor, você compra os ingredientes Vamos supor que você quer fazer brigadeiro Você compra os ingredientes do brigadeiro Aí você pega, produz e depois vende Assim você vai poder pegar mais dinheiro ainda Galera, a terceira regra é trabalhar em casa A terceira dica na verdade é trabalhar em casa Porque tipo assim, várias pessoas proporcionam trabalho em casa Tipo assim, limpar a casa, cuidar de beber e etc Isso daí também é uma renda extra É a melhor de todas Investindo 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 é o que eu faço E eu recomendo pra todo mundo Investir é a melhor coisa que você faz Você vai fazer o seu dinheiro trabalhar pra você Você não vai precisar trabalhar pelo dinheiro O seu dinheiro vai trabalhar pra você Ou seja, o seu dinheiro vai gerar mais dinheiro ainda Eu recomendo Galera